Agora é a vez do candidato José Luiz da Atena, por favor. Bom, a questão de segurança pública é fundamental e eu duvido que tenha alguém aqui que entenda mais de segurança pública do que eu. Entre esses candidatos todos, até por osmose, faz 26 anos que eu sinto a dor de você que mora em São Paulo e que sofre com o crime organizado e que sofre com o crime do dia a dia, que aliás são migalhas que caem na mesa do crime organizado e no colo do cidadão comum, entendeu? Primeiro que o Boulos, ele é a favor da polícia, quer duplicar a GCM só em ano ímpar, só em ano de política. Segundo que ele diz que quer acabar com o telefone celular. Outra coisa, como é que pode, ô Boulos, a GCM não ter fuzil? Se todas as outras guardas têm fuzil e a GCM tem um inimigo em comum, que é o crime organizado. Agora diz que, ah, vou diminuir o roubo de telefone celular. Se até outro dia o nosso querido presidente Lula, por quem eu tenho o maior respeito, dizia que roubar telefone celular era brincadeira de criança que depois o cara ia tomar cerveja no bar, o presidente Lula, roubo de criança, brincadeira de criança que mata, que fere para roubar um telefone celular. Se você acabar com o roubo de telefone celular, eu quero ver quem vai pagar a cervejinha desses assassinos. Nós precisamos, só o prefeito de São Paulo não resolve o problema de segurança pública. A GCM tem que ser, ele disse que vai duplicar a GCM, depois vai mandar embora, depois da eleição. Eu não só vou duplicar como se preciso triplicar a amar a GCM, mas trabalhar com os outros sistemas de segurança, como polícia civil, como polícia militar e também até com a polícia federal. A rua de São Paulo é do povo de São Paulo, não de bandido. Bandido aqui não vai...